ahn... que jogo é esse? tem um cachorro, fala ai mano graça! eu quero dormir porra! vamo ver o que tem que fazer aqui nessa casa para de miar filha da puta, tem um rato olha o jerry, olha o tony jerry morre rato, filha da puta caraca eu me dei um assassinato, eu matei uma pessoa um rato, um ser... ahn... ahn... mano, eu quero ser o gato mais ser da puta da fase da terra, tá ligado? quero ser o gato da fase da terra ó, derrubei eu sou um babaca, derrubei sua pizza seu merda, ahn... derrubei seu livro Harry Potter, Harry Potter não presta uma merda, pronto, derrubei pra que agredir? não tem necessidade isso meu deus, que jogo horrível, velho ei eu vou dormir naquela bosta né que eu joguei umas semanas atrás esse jogo lá que é uma copa de Harry Stickman ahn... ahn... seu merda bagunço mesmo ó eu sou o gato mais abaca da fase da terra é fazer o que hein? hein? ahn... mano, eu vou causar o caos hambúrguer, ó... hambúrguer de serie hambúrguer de serie nem parece que eu tô morrendo jogando essa porra desse jogo ahn... que eu... eu não quero mais jogar esse jogo esse jogo é horrível e aí man, faz alguma coisa? faz... meu deus eu... 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 oque que você to fazendo no banheiro com os dois braços aí? oque você está fazendo? oque que você tá fazendo mano? Mano... oque que você tá fazendo com os dois braços aí mano? oque que você tá fazendo mano? oque que ele oque será? oque será que ele tá fazendo com os dois braços aí? hein mano? que será? mano, que banheiro estranho mano tem dois vasos nada a ver esse banheiro e aí mano tava batendo uma né? peguei, saiu no flaga né? E aí